As cadeiras ficaram vazias por mais tempo que o previsto. Depois de mais de duas horas de atraso tentando um acordo com os empresários a respeito da convalidação de incentivos fiscais, o governador José Eliton, o governador eleito Ronaldo Caiado, deputados, integrantes do Fórum Industrial, além de outros empresários, chegaram. Foi assinada a lei em que empresários vão abrir mão de um bilhão de reais em incentivos. Talvez hoje só sejamos um estado que tem, segundo as consultorias de investimento, o melhor ambiente para a atração de investimentos, disputando a par com o estado de Santa Catarina. E essa iniciativa do governador eleito, ele vem justamente com essa preocupação ao meu sentir. Afinal de contas, essa política foi responsável, muito mais do que números frios, um salto do PIB de 17 bilhões para 200 bilhões hoje, um estado que é gerador de empregos, o quinto maior gerador de empregos do país neste ano, mas é um estado que traz esperança. Todos nós estamos otimistas neste momento, otimista numa perspectiva de um novo governo, e otimista na perspectiva do Brasil realmente poder voltar a ter cada vez mais segurança jurídica para que os investimentos venham com muito mais força para o nosso país. O que nós precisamos é de dar aquelas condições mínimas necessárias para o desenvolvimento. Apesar de entender a necessidade do estado de receber ajuda financeira, os empresários querem continuar com a conversa, porque por um ano terão que pagar uma nova contribuição. São seis meses aplicando-se uma alíquota de 15%, aí no sétimo mês passa para 14% e assim vai caindo 1% ao mês até completar 12 meses. A expectativa é que no ano que vem aconteça um ajuste para manter o funcionamento e evitar a queda do investimento industrial no estado. Essas mudanças correspondem a aplicar uma alíquota de 15% sobre o que o fundo protege, a alíquota de 15% sobre o fomentar e o produzir, além de retardamento, de restituição de impostos que as empresas adiantaram ao longo dos últimos três anos.